Eu sabia de uma maneira Vim do norte direto a Lisboa De ter-me um sonho que não sei se voa Tanto quanto nós voávamos Embaixo dos lençóis Só sozinha não tem picante Isso faz-me lembrar uns instantes Em que tudo mordia os meus lábios Não sei se vou aguentar O tempo que vou cá ficar Porque não estás, porque não estás aqui As últimas vão sinhar Mas a sua grande vai continuar Eu que lhe o peito a chamar Maria Joana, Maria Joana Apanha o primeiro autocarro E fica para sempre do meu lado Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro avião E fica para sempre do meu lado Eu nunca mais vi o partir Mas tudo fica um dia a ver Soldado, soldado, soldado Para mim Diz-me porque não estás aqui Maria se te pica porra Soldado, soldado, soldado Maria te quero ver Não sei se vou aguentar O tempo que vou cá ficar Porque a soldado Porque a soldado aperta O teu peito Dois demais Dois demais Dois demais Mas a soldado vai continuar Não, não, peito Deu-se amar Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro avião E fica para sempre do meu lado Maria Joana Maria, Maria, Maria Joana Maria, Maria Apanha o primeiro avião E fica para sempre do meu lado Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Ah, quantas lágrimas Chorei Quantas noites Não dormi Cada gota Que eu deitar Ai, vê-se Perdi Maria 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 Apanha o primeiro avião E fica para sempre do meu lado Doi da Maria Maria A CIDADE NO BRASIL